Mulher faz empréstimo de 50 mil para investir na fogueira santa de Israel. É mole um negócio desse? Meu nome é Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade e sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal. No assunto de toda semana eu irei abordar apenas a verdade. Curta e compartilhe meu canal, inscreva-se e ative sininhos para toda notificação. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom galera, parece que uma mulher estava caindo na maracutaia da Igreja Universal. Chegou a fazer até um empréstimo de 50 mil para poder investir na fogueira santa de Israel. Recebemos esse novo depoimento e vamos ouvir o depoimento acerca desse caso. Atenção, o conteúdo desse relato é de inteira responsabilidade do depoente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de contar mais um relato meu, né, que eu vivi, convivi e sobrevivi dentro dessa instituição há 45 anos. Eu acompanho a mesma idade que a da instituição. Eu nasci em 1977, em 19 de julho, juntamente, quase, né, quase o mesmo dia, mas só que é o mesmo ano que eu nasci juntamente com a instituição. Eu tenho a mesma idade da instituição. Ela vai fazer 46 agora em julho e eu também vou fazer 46. Então, eu vivi, convivi e sobrevivi dentro dessa instituição. Então, o meu relato é que eu conheci uma menina chamada Márcia no Facebook e ela, por sua vez, me aceitou no Facebook. Nós começamos a conversar, trocamos o WhatsApp, mas só que eu não sabia que ela já tinha sido da instituição. Então, conversa vai, conversa vem, nós se conhecemos, trocamos o WhatsApp. Eu adicionei ela e nós começamos a conversar, né, nós começamos a conversar e nessa conversa eu perguntei se estava tudo bem, se tal. Ela queria falar comigo, não aconteceu, né, mas eu não sabia, não tive nem ideia, não tive nem, nem imaginava que ela fosse, já tinha sido da Ilud. Ela foi da Ilud, ela foi da Ilud há cinco anos, se não me engano. Então, ela entrou nessa instituição, ela mora em Goiás e ela me contando que ela foi do FJU e ela estava com problemas psiquiátricos, né, devido a uma enganação, né, devido a uma enganação da Fogueira Santa. Ela me engana que eu gosto, um setinho da Raspadinha, ela me contou o seguinte, que ela, na época, ela pertencia ao FJU e na época da Fogueira Santa, me engana que eu gosto, o pastor, o pastor, o pastor ludibriou, enganou o povo, como sempre que eles fazem, eles enganam as pessoas, eles ludibriam, manipulam a cabeça das pessoas para pegarem o seu envelope da Fogueira Santa, me engana que eu gosto, um setinho da Raspadinha do Tio Patinhas. Então, nessa época, ela pertencia ao FJU e chegou a época da Fogueira Santa, me engana que eu gosto, do Tio Patinhas, e foi do personagem Gideão, né, Gideão. E eles contam, né, eles contam que Gideão, né, era o menor da família de Manassés, e ele estava lá malhando trigo no lagar, e está escrito lá em Juízes, porque cada Fogueira Santa, me engana que eu gosto, eles colocam um personagem. Então, esse personagem foi de Gideão, dessa Fogueira Santa, me engana que eu gosto, do Tio Patinhas. Então, no intuito de arrancar dinheiro das pessoas, com certeza, não tem outro intuito, somente esse, enganar, enganar, enganar. Então, eles contaram, pregaram lá, né, falaram de Gideão, que está lá no livro de Juízes, no Velho Testamento, somente no Velho Testamento, eles só pregam o Velho Testamento quando é pra pedir, né, dinheiro, pra pedir que as pessoas venham pegar o seu envelope na época de Fogueira Santa, me engana que eu gosto. Então, ele pregou sobre Gideão, o tema, o personagem da Fogueira Santa, me engana que eu gosto, eu fui lá em Goiás, mas em todo o Brasil. Mas só que ela mora em Goiás, ela me contando a história dela. Então, o que acontece, o nome dela é Márcia, ela já deu até esse relato, acho que foi no Natan Silva, uma vez, eu escutei o relato dela, e ela já tinha me contado, eu não imaginava, eu juro por Deus, eu não imaginava que ela já tinha pertencido, tinha frequentado essa instituição macabra, essa instituição suja, essa instituição fraudulenta, mentirosa, enganadora. Então, vamos lá. Ela me contando, eu fiquei estarrecido, eu fiquei passado, porque a pessoa, eu queria conversar com ela, tinha aceito ela no WhatsApp, peguei o WhatsApp dela, me adicionei, ela me adicionou, mas eu não imaginava, eu juro por Deus, eu não imaginava que ela já tinha pertencido a essa instituição, me ilude, ilude, a ilha da fantasia. É só ilusão lá dentro. E lá é o único lugar que não precisa de mágica, só vivem cheio de truques. Então, arrancar o dinheiro das pessoas, botiam patinhas. Então, o que acontece? Ela chegou a época de fogueira santa, aí eles pregaram de Deão. Deão era um homem, o menor da sua família de Manassés, isso está escrito lá em Juízes. Se vocês quiserem ler, está lá, Juízes. Então, Deus, o anjo apareceu e estava lá malendo trigo no lagar e estavam escondidos na caverna por causa dos inimigos, os amalequitas, os medianitas, os povos do oriente que iam lá, saqueavam, levavam a colheita, levavam o trigo. Então, Gideão uma vez estava lá malendo trigo no lagar e apareceu um anjo e disse, se o Senhor é contigo, homem valente, e deu a prova do orvalho, enfim, aquela palhaçada toda em cima do picadeiro que nós já sabemos. Aquelas conversas fiadas, aquelas conversas que não levam a nada, só levam a arrancar dinheiro das pessoas, enganar as pessoas. Então, falou que Deus pediu o segundo boi a Gideão, que o segundo boi era o boi reprodutor, o segundo boi, que era o sustento da família, e Gideão foi lá e sacrificou o boi, deu o segundo boi para Deus, e quebrou os cântaros, enfim, e Deus com 300 homens deu vitória para Gideão, em cima dos amalequitas, dos medianitas e dos povos do oriente que iam lá, saqueavam, roubavam, enfim. Se vocês quiserem saber mais, lê lá em Juízes, livro de Juízes. Então, acho que é sete, a partir do livro de Juízes, sete, oito, não sei, não me lembro direito. Então, ele conseguiu manipular a cabeça dessa menina, conseguiu ludibriar a cabeça dessa garota, entendeu? Essas capivaras, são verdadeiras capivaras, enganadoras, com o intuito de arrancar dinheiro das pessoas. Então, aí ele falou, se você pegar o envelope, Deus vai dar vitória, assim como Deus deu vitória para Gideão, sobre os seus inimigos, e Deus vai dar a vitória para você. E aquilo entrou na cabeça dela, né? Não conseguiu manipular a cabeça da menina, não dela, mas como da reunião das pessoas que estavam lá, na reunião, né? Uma manipulação coletiva, uma lavagem cerebral coletiva. Ah, você que vai dar seu carro, você vai dar seu carro, sua casa, o seu segundo boi. Assim como Gideão deu o seu segundo boi, que era o boi reprodutor, que era o sustento, o boi, né? Que era o sustento da família de Manassés, de Gideão. E Gideão deu o seu segundo boi, né? Que é o boi reprodutor, que foi o boi reprodutor. Então, e Deus deu vitória para Gideão com 300 homens. Então, o mesmo Deus que deu vitória para Gideão sobre os povos do Oriente, os Amalequitas, os Medianitas, Deus vai dar a vitória, que são seus problemas, que os Medianitas, enfim, eles falam lá que os Medianitas, os Amalequitas, os povos do Oriente, que são nossos problemas, que é o diabo. Você sempre bota o diabo no meio. Você sempre tem que botar o diabo no meio, né? O diabo é isso, é aquilo, quer dizer, eles não fazem nada. Eles não são mentirosos, eles não são enganadores, enfim. Qual o seu Medianita? Você vai escrever, você vai pegar seu envelope, você vai subir aqui no picadeiro. Eu tô falando picadeiro, ele fala o Otá, mas eu falo picadeiro. Vocês vão subir aqui no picadeiro, vocês vão pegar o seu envelope, e você vai dar o seu segundo boi, e você vai escrever num papel, porque eles não levam mais para Israel. Os pedidos, a fogueira santa de Israel, é no lixão. Se vocês não sabem, lá na catedral, eles se reúnem, pegam todos, levam o dinheiro, com certeza, a grana do tio Patinhas, e os pedidos, o que eles fazem com esses pedidos? Junta tudo num saco preto, e eles fazem a fogueira santa de Israel, lá no lixão, atrás da catedral, na linha do trem ali de Delfo Roxo, em Delfo Castilho, se vocês não sabem, tem uma linha de trem atrás da catedral. Então, ali, pede os iburdes, os escravos, com certeza, os escravos, porque o Jackson do Pandeiro jamais vai carregar a pedido de oração do povo, das pessoas, eles separam, tiram o dinheiro, tiram os comprovantes, que agora é via Pix, né, agora é transferência via Pix, não precisa de muita coisa agora. Antigamente, a pessoa tinha que ir lá no banco, para compensar o cheque, então, enfim, agora é o comprovante. Então, os pedidos do povo, eles foram colocados num saco, num 10 sacos, 20 sacos de lixo, aquele saco preto, e pede os iburdes para ir lá jogar lá no lixão o pedido do povo. É isso que acontece, que eu já vi. Inclusive, eu até perguntei até um auxiliar, ele falou, não, isso aqui é pedido de oração da fogueira santa. Ah, quer dizer que eles não levam para Israel, não. Para vocês verem como as pessoas, o povo é enganado, de verde e amarelo. Então, eles jogam lá no lixão e queimam. E queimam para dizer que não tem nada de fogueira santa. Fogueira santa que já é ali no lixão, naquela caçamba com urbe, que tem bem na beirada da Leandro Trem, ali em Del Caxilho, quem mora em Del Caxilho sabe, conheça. Então, é isso, a fogueira santa, os pedidos, vai para o lixão. E o dinheiro vai para o tio Patinhas. Então, o que acontece? Ela foi e pegou em Vialope, acreditando que Deus ia dar vitória, e a Deus ia dar vitória, entregar os inimigos dela, que é o diabo nas mãos dela. Segundo a capivara lá que estava dirigindo, fazendo o culto. O culto da ganância, o culto da ambição, o culto do dinheiro. E no domingo, tal dia, vai ser a grande coleta, a grande coleta, porque começa no domingo, e termina no outro domingo. Para o povo. Os obreiros, evangelistas jovens, já começam antes. Quando começa para o povo, os obreiros, evangelistas, força jovem, já pegaram, já estavam tudo com o lixão na mão. E ai deles, se não pegar. Ai do obreiro que não pegar. Ai do obreiro, da obreira. Ai do jovem, principalmente aqueles que estão com a camisa do Atalaia. Eles são separados para o CPO. Depois eu vou falar sobre o força jovem. Como que o força jovem, o gado, ele é tratado na Ilude. Ilude, tá? Principalmente aqueles jovens que têm a camisa do Atalaia. Aqueles jovens que você vê lá na instituição com a camisa do Atalaia, eles já estão separados para ir para o CPO. Tá pensando que eu não sei. Então, eles são obrigados a sacrificar. Então, o pastor lá falou, o palhaço lá, a capivara falou, em cima do picadeiro, você que vai sacrificar. Você vai dar o seu segundo boi. Olha, pastor, eu não trabalho. Mas você pode pegar um empréstimo. Nem que você tenha que pegar um empréstimo. Não sei de quanto, 50 mil, 100 mil. Deus vai te abençoar. Deus vai dar vitória. Como deu vitória para Gideão. Sobre os medianitas, os povos do Oriente, os amalequitas, enfim. E ela acreditando que Deus realmente ia responder, ia ter uma resposta divina, por ela ter dado o dinheiro, o seu segundo boi, financeiro, financeiro, financeiro. O segundo boi que ele está falando aqui nos tempos, nos tempos, hoje em dia, é financeiro. Naquela época era um animal que Gideão realmente lhe deu. Ele sacrificou. Mas naquela época, ele quebrou os cântaros, cortou os postes e vidros, derrubou os altares de Baal e Deus deu vitória. Mas isso foi naquela época. Mas hoje a época do segundo boi é financeiro. Então a menina foi, subiu no picadeiro, pegou o envelope, pegou o envelope, tá? Pegou o envelope, foi até o banco, o banco, pegou o empréstimo de 50 mil reais, 50 mil, foi depositado na conta dela e ela fez a transferência, uma transferência de tédio. Porque naquela época, eu já falei, naquela época não tinha pix. Então ela pegou aquele dinheiro, aquele valor que ela conseguiu no banco, de 50 mil reais, transferiu para a conta da Ilude. Ilude! Ilude! Ilusão! Então ela pegou o comprovante, ela foi no caixa eletrônico, fez a transferência, porque naquela época não tinha também aplicativo, pegou o comprovante, colocou dentro do envelope, e pronto, já deu o seu segundo boi. Quando chegou no dia da grande coleta, na grande coleta da fogueira santa, me engano é que eu gosto, ela subiu no altar, porque 50 mil não ia dar naquele envelope. Então ela fez a transferência, e ela pegou o comprovante da transferência, para a conta da Ilude, Ilude! Na conta do tio Patinhas, do Macedo, e colocou o comprovante dentro do envelope. Pronto, já deu-se um sacrifício. O que interessa para eles é isso. Passar dos tempos, dos dias, dos tempos, porque eles fazem assim, fazem transferência, agora é via Pix, se a pessoa quiser transferir 100 mil, está na fogueira santa, me engano é que eu gosto, ela vai, faz o Pix, e manda o comprovante para São Paulo. E eles imprimem, a pessoa tem que imprimir ainda, tem que tirar, imprimir, e botar no envelope da fogueira santa, me engano é que eu gosto, para provar que ela fez o tal sacrifício, deu-se o segundo boi. Vamos lá. Passando os dias, ela não teve resposta. Conclusão, resumindo, não teve resposta, ficou endividada, o nome dela sujou, foi parar no SPC Serasa, ela ficou louca, maluca na época. Agora ela está melhor, porque ela está fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, e tomando remédio de tarte preta. Ela ficou louca, maluca, não teve resposta nenhuma, não teve piscirica nenhuma de resposta, segundo aquela capivara, a promessa daquela capivara, lá em cima do picadeiro, falando que Deus ia dar a resposta para ela, quando os demais, quem pegasse o envelope, ela acreditou naqueles, naquela capivara, mentirosa, asquerosa, e hoje ela está com problemas psiquiátricos, ela ficou louca, louca, ela ficou louca na silva, porque além de pegar o empréstimo, acreditar num vagabundo desse, numa capivara dessa mentirosa, que Deus ia dar vitória para ela, e para os demais que estavam na reunião, num culto mentiroso, no santo culto mentiroso deles, num santo culto fraudulento, enganador, manipulador, dissimulado, ela ficou louca, ela foi parar no hospício, ela parou no hospício, porque ficou internada, e agora ela está melhorzinha um pouco, porque ela está tomando remédio de tarja preta, olha só, mexeu no psicológico dela, da menina, mexeu no psíquico dela, o nome dela foi parar no Serasa, no SPC, agora que os pais dela estão resolvendo, que estão fechando acordo com o banco, para tirar o nome dela do Serasa, porque o CPF dela ia ser protestado, ia protestar, em cartório, e eles não estão nem aí, entendeu? E na época ela ia processar e ilude, ilude, ela ia processar e ilude, eu falei, menina, por que você não processou? Quando foi isso? Ah, já tem tempo, agora não dá mais, porque para você representar alguém, ou alguma empresa, é seis meses, como está no artigo 103 do Código Penal, para representar criminalmente, depois entrar na área cível, numa vara cível, para resgatar o seu dinheiro perdido, porque ela tinha um comprovante, então, dá mais um relato meu, um alerta para todos, essa fogueira santa é mentirosa, essa fogueira santa não existe, essa areia, é, 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 umas artimanhas, umas das maracutalhas, mais fortes, fortíssimas, do Tio Patinas. Que Deus abençoe vocês. E aí Se inscreva no canal.